Bomba de última hora, em time do futebol brasileiro está um detalhe de fechar a contratação de Luan, do Corinthians, meia está de saída do Timão, fique até o final deste vídeo e confira todos os detalhes. Salve torcedor do Timão, bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians hoje, mas antes eu peço para que você deixe seu like nesse vídeo e se você é torcedor de verdade e quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Timão, se inscreva no canal e ative no sininho todas as notificações para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das notícias do Corinthians, bora pro vídeo. Luan vive seus últimos meses como jogador do Corinthians. O jogador, que não joga pelo clube há mais de um ano, segue fora do elenco e dos planos da diretoria. O jogador tem contrato com o clube até o final da época e não vai permanecer, tendo o Corinthians já tentado, em algumas ocasiões, uma rescisão amigável, mas sem sucesso. Desta forma, Luan cumprirá seus últimos meses de contrato e, após isso, estará livre para assinar com qualquer clube. E, ao que tudo indica, o Grêmio, onde Luan viveu o grande auge da carreira, pode ser uma opção para o jogador. Isso porque, em entrevista ao placar, Renato Gaúcho, atual comandante do treinador, revelou que, no início do ano, foi procurado por Luan para discutir um possível retorno, mas que o acordo não aconteceu por falta de acordo sobre a questão financeira. Os negócios dependem apenas da vontade de ambas as partes. Ainda assim, se for da vontade das partes, Grêmio e Luan poderão refazer esse casamento em 2023 ou mesmo na próxima janela de transferências, em julho. E aí, fiel, aprova a saída de Luan do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente em Vai Corinthians, assista a essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor!